Diálogos de Direito Bem-vindos a mais um Diálogos de Direito. Hoje a nossa convidada é a doutora Ana Cunha, da CCM Advogados, e o tema de hoje é o teletrabalho. Esta forma de organização de trabalho que já existe, eu diria, há décadas neste país, teve um momento de maior evidência neste país, como no resto do mundo, quando da pandemia, tivemos logo no início da pandemia cerca de 25% da nossa população empregada a trabalhar nesta forma de trabalho e de lá para cá muitas alterações aconteceram nas empresas na forma de se organizar o trabalho. Em muitos setores o teletrabalho veio para ficar, noutras foi uma experiência que foi sendo incorporada nas organizações, passando a regimes íridos de organização do trabalho, mas para falarmos destes e de outros assuntos relacionados com esta temática, a nossa convidada, Ana Cunha, eu começava por aqui, se calhar, se do ponto de vista jurídico há alguma definição que possa resumir aquilo que é o teletrabalho. Olá, doutor Rui, mais uma vez, muito obrigada à Associação Empresarial de Braga pelo convite. Sim, efetivamente, e como estava a falar logo no início, com todo este recurso ao teletrabalho, em virtude até da situação pandémica que o país e o mundo viveu, a nossa lei foi obrigada também a adaptar-se e a definir aqui melhor o conceito de teletrabalho, o que aconteceu no início do ano passado. Em janeiro de 2022 entrou então em vigor o novo regime, que nos vem dizer que o teletrabalho consiste na prestação de trabalho subordinado, ou seja, há um contrato entre um trabalhador e uma entidade empregadora num local não definido pela entidade empregadora e com recurso a tecnologias de informação e comunicação. A novidade deste regime é local não definido pela empregadora. Certo. Ou seja, a empregadora não pode dizer ao trabalhador tu vais trabalhar na tua casa, porque o trabalhador pode, por exemplo, trabalhar na casa da sogra, vamos imaginar. O que é que é uma coisa gira que este regime veio trazer? Porque eu acho que esta noção acaba por não ser muito clara, porque, ora bem, a entidade empregadora não pode definir qual é o local de trabalho, mas ela tem de saber onde é que o trabalhador está a prestar trabalho. Até, por exemplo, como o teletrabalho implica o recurso a tecnologias de informação, por exemplo, internet, computadores, sei lá, algum servidor especial, por questões de segurança pode ser necessário realmente saber onde é que ele está a trabalhar. E depois, também há aqui uma situação em que estando em teletrabalho, o trabalhador pode, por exemplo, ser chamado à empresa para uma reunião presencial e a entidade empregadora vai ter que suportar esse custo de deslocação. Então vamos imaginar que se o trabalhador, por exemplo, resolvesse que o seu local de trabalho era na China, estamos a ver, a entidade empregadora em Portugal não é suportar uma deslocação da China a Portugal. Se calhar havia aqui um bocadinho de abuso de direito por parte do trabalhador. Por isso, o meu entendimento é que, no fim de contas, a empregadora tem aqui sempre uma palavrinha a dizer em relação ao local de trabalho. E, como em tudo, nas relações laborais, em qualquer contrato, é preciso razoabilidade e bom senso das partes. Certo. Mas, relativamente ainda à questão do estado de trabalho, perguntava-lhe quem é que pode ser submetido a teletrabalho? A empresa pode nomear os trabalhadores que quer colocar em teletrabalho? São os trabalhadores que podem pedir à organização que querem ficar em teletrabalho? Como é que isto se processa? Assim, qualquer pessoa, desde que a atividade da empresa e a categoria profissional o permitam, porque nós sabemos que há atividades que não permitem o recurso ao teletrabalho, não é? Mas, desde que o permitam, qualquer trabalhador pode ser submetido ao teletrabalho tanto logo no início de contrato de trabalho, ou seja, é contratado exclusivamente até para prestar teletrabalho, como também já está na empresa há uns anos em trabalho presencial e a empresa pode abordá-lo para realmente ele passar a prestar trabalho neste regime ou pode ser o próprio trabalhador também a solicitar à empresa, sim. Só também para definirmos melhor o conceito, hoje em dia há diversas formas de organização do teletrabalho, do ponto de vista das relações laborais, é preciso distingui-las? Sim, sim. O teletrabalho é assim, como eu referi, pode ser a 100%, o trabalhador está em teletrabalho, ponto final. Pode também, podemos ter aqui, por exemplo, um regime híbrido em que basta obedecer àquele conceito que eu referi no início e o trabalhador, por exemplo, estar um ou dois dias em teletrabalho ou três manhãs em teletrabalho e as outras na empresa, que já é considerado teletrabalho. Convém é não confundir, que é aquilo que muitas vezes faz o teletrabalho, como eu estou a trabalhar em casa, posso fazer o que quero. Certo. E quando quero, não. É assim, uma coisa é a flexibilidade total do horário de trabalho, o trabalhador até ter isenção do horário de trabalho, outra coisa é o teletrabalho, porque se eu sou contratado para prestar teletrabalho e, por exemplo, até em minha casa ou local, tenho um horário a cumprir, por exemplo, das 9h às 1h, das 2h às 6h, não quer dizer que eu, a meio do meu trabalho, neste regime, possa, por exemplo, sei lá, sair para passear o meu cão ou até ir às compras e é só uma hora vou e venho. Não, eu estou em casa, em teletrabalho, mas sou obrigada a cumprir o horário que me é estipulado porque a empresa está-me a pagar, não é? Certo. Hoje em dia, aquilo que nós juntamos nas empresas nossas associadas é que uma parte muito significativa, eu diria que a generalidade das empresas que estão a adotar o teletrabalho como uma forma de organização de trabalho estão a recorrer, de facto, a esta solução híbrida, porque é que contempla o melhor dos dois mundos, ou seja, a possibilidade dos trabalhadores poderem estar remotamente a fazer o teletrabalho, com algumas vantagens que daqui decorrem para também conseguirem organizar melhor a sua vida profissional, com a vida pessoal e familiar, mas também sem perder este espírito e esta cultura da empresa que é absolutamente fundamental. Mas isto, claro, implica que, no fundo, seja previsto no contrato de trabalho estas duas realidades e, portanto, daí a minha próxima pergunta. Quando se inicia um processo de teletrabalho, deve ser reduzida a escrita esta prestação ou basta um acordo verbal entre as partes? Não. Se o trabalhador for contratado logo inicialmente para prestar teletrabalho, isso fica a constar de contrato de trabalho. Fica logo essa forma de prestação de trabalho estipulada. Se for um trabalhador que esteja em regime presencial e passe a teletrabalho, é obrigatório a redução deste regime a um acordo escrito, com as funções do trabalhador, o local onde irá ser prestado o trabalho, não é? Não definido pela empregadora, mas onde é que irá ser prestado? Para ela saber também onde é que vai instalar os seus equipamentos, como é óbvio, horário de trabalho, retribuição, etc. Tudo isso é obrigatório constar de um acordo escrito, senão não é válido. Ok. Mas, só para também precisar aqui de uma questão que há um bocado para mim não ficou bem claro. Uma entidade empregadora pode recusar um pedido de trabalho de forma remota de um do seu trabalhador? Depende. Há aqui um grupo que esta nova lei que entrou em vigor no ano passado veio proteger. Por exemplo, se estivemos a falar de um trabalhador vítima de violência doméstica, com um filho com idade até 3 anos, que tem um estatuto de cuidador informal, nesses casos, logo que a atividade o permita, a empresa nunca pode recusar. Se for um trabalhador que não esteja ao abrigo, digamos aqui, destes estatutos, especialmente protegidos pela lei, a empregadora pode recusar, mas para o fazer tem que o fundamentar por escrito ao trabalhador justificar porque é que não permite o recurso ao teletrabalho. Sei lá, por exemplo, não tem equipamentos necessários, existe alguma atividade na empresa que impede o trabalhador de o prestar. Se for ao contrário, se for o trabalhador a pedir à empregadora, desculpe, se for a solicitar o trabalhador, o trabalhador pode recusar ou aceitar e não tem que o fazer por escrito. Se for, sim, o trabalhador a solicitar é que a empresa tem que justificar por escrito. Caso o trabalhador não lhe agrada a justificação da empresa, tem alguma forma de recorrer a alguma entidade? Sim, sim, pode sempre apresentar queixa, como é, aos organismos competentes. Uma questão que também me parece relevante nestes processos, como é lógico, sobretudo quando se faz esta mudança, se inicia estes processos, podem haver aqui um conjunto de custos adicionais que é preciso suportar, seja do ponto de vista até da segurança informática, para que o trabalhador possa aceder ao sistema de informação que, por norma, está instalado na empresa, seja custos com energia, custos com acesso à internet, custos com o telefone, como é que se processa a divisão destes custos? Quem deve suportar estes custos com a relação do teletrabalho, de forma remota? Sim, a lei vem-nos dizer que é a entidade empregadora. Se os custos forem suportados, há início pelo trabalhador, depois a entidade empregadora tem que reembolsar, ou então a empregadora pode desde logo dizer, bem, eu vou colocar o computador, a impressora, o router e pago. Se for o trabalhador, então, a efetuar essas despesas, no caso, que são umas despesas que têm disputado muita polémica, que são as despesas com energia elétrica e internet. Qual é que é o problema aqui destas despesas? Como é que o trabalhador vai provar à entidade empregadora que, por exemplo, no mês de Abril, gastou mais 50 euros e que esses 50 euros estão diretamente relacionados com o teletrabalho? Recebe a fatura da luz, não é? Estão aos 50 euros. Chega à empresa e diz, olha, eu suportei 50 euros e a empresa diz, agora prova-me. É uma prova diabólica, o trabalhador não vai conseguir provar, é mesmo muito difícil. E também como é que a empresa vai saber que aqueles 50 euros decorrem diretamente do teletrabalho? Porque se calhar eu estive em casa e até tive a máquina da louça e da roupa a lavar o dia todo e paguei mais 50 euros de luz. E se a mim, por exemplo, está o marido e a mulher em casa, em teletrabalho, como é que eu sei que esses 50 euros? É da entidade A ou da entidade B? É da entidade B. É muito difícil de fazer essa prova. Então, o que é que as empresas tinham vindo a fazer? Estabelecer aqui um valor fixo, que atribuíam todos os meses aos trabalhadores que estão em teletrabalho, para fazer face a este acréscimo. Pronto. E diz-nos o Código de Trabalho que esse valor não é considerado rendimento para o trabalhador e é um custo para a empresa. Questão, a autoridade tributária veio agora, no início deste ano, dizer, atenção, isto para nós, se for estipulado desta forma, é um rendimento para o trabalhador e nós vamos ter que tributar. Mas o Código de Trabalho diz que não. E então ficamos aqui, não é, entre a espada e a parede. Tributamos, não tributamos. Isto é uma questão que tem sido muito debatida e aproveito já aqui para referir. É uma novidade de uma das alterações que vão ocorrer agora ao Código de Trabalho nestes próximos meses, em que o legislador vem dizer, bem, pode ser fixado então um valor para fazer face a estes custos com energia elétrica, internet entre a empresa e o trabalhador. Vai haver um valor definido por portaria do governo que diz qual é que é esse limite, que estará isento de tributação. Se o trabalhador e empregador quiserem estabelecer um valor superior, vai estar sujeito à tributação. Muito bem. No caso do trabalhador não ter equipamentos, por exemplo, um computador portátil, compete à empresa ceder o equipamento, comprar o equipamento para que o trabalhador possa fazer a prestação deste serviço? Sim. Se o equipamento for mesmo necessário para prestar o seu trabalho, a sua função, sim, a empregadora tem que o fornecer ou o trabalhador compra e a empregadora depois paga. Muito bem. Uma das maiores dificuldades que nós temos notado até por, eu diria, por falta de prática na gestão destes processos é a forma como a empresa pode dirigir e controlar o teletrabalho. Se presencialmente isto é difícil, à distância em que o trabalhador não está lá e, portanto, os olhos não o veem, isto mais dificuldades coloca às entidades empregadoras. Eu pergunto se há algum tipo de boas práticas ou situações que não devem ser efetuadas por constituírem, claramente, um atropelo àquilo também são os direitos de alguma salvaguarda por parte dos trabalhadores. Portanto, qual é o equilíbrio, o que é que se pode fazer e o que é que não se deve fazer deste ponto de vista? Certo. Estas novas alterações ao teletrabalho também vieram tentar regular a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E então a lei diz uma coisa muito gira que é, bem, o empregador pode controlar a prestação do teletrabalho pelo trabalhador, sim senhor, ou seja, dá o controle ao empregador, mas a seguir vem no tirar. E vem no tirar porquê? Porque diz, bem, mas atenção, podem controlar, mas não podem aceder ao histórico, ou seja, não posso ir ao histórico e ver o que é que ele andou a ver, se ele andou a trabalhar, se andou no Facebook, no Instagram, não posso ver. Não posso recorrer a meios de vigilância à distância, não posso ter uma câmara, não é, no local de trabalho virada para o trabalhador. Também não posso recorrer à gravação permanente de imagens e som, não posso. Então eu questiono-me, eu não estou lá, como é que a empregadora vai conseguir controlar o trabalhador? É assim, a minha resposta é à base da confiança. Acho que realmente só confiando. Ou então, eu até já sugeri, por brincadeira, bem, contratam um trabalhador e têm lá alguém todos os dias a fazer chamadas aleatórias para quem está em teletrabalho, naquele horário, a ver se a pessoa está realmente a trabalhar ou não. Porque, como esta lei está, não há hipótese. Não é fácil fazer esse controle, mas é como bem diz, portanto, tem que ser na base da confiança, obviamente, isto também só deve ser implementado por empresas, tem algum grau de maturidade e por tarefas que, efetivamente, podem ser efetuadas remotamente, porque, de facto, há um conjunto muito alargado de tarefas nas empresas que, manifestamente, é muito difícil fazê-lo de forma remota. Mas coloca-se ainda aqui uma questão adicional que também surgiu e que julgo que até terá sido mais bem definida do ponto de vista da lei, que tem a ver com a questão do dever de abstenção, ou seja, as entidades empregadoras não podem ou não devem, hoje em dia, contactar os seus trabalhadores que estão em casa, por exemplo, a trabalhar a qualquer hora do dia. Portanto, tem que se fazer isto dentro de uma janela horária para também não me perturbar aquilo que é o dever ao descanso para os trabalhadores. É assim? Sim, é isso mesmo. É o chamado dever de abstenção, em que a lei vem dizer, bem, durante os períodos de descanso do trabalhador, vamos imaginar, ele tem um horário estipulado, tem, por exemplo, o intervalo de descanso na hora de almoço, vamos imaginar, dá uma às duas e terminando o trabalho, não é? Depois tem aquelas 11 horas de descanso para o dia seguinte. Não pode a empregadora contactar o trabalhador. Deve abster-se de o fazer, porque se o fizer, incorre na prática de uma contra-renação que pode chegar aos 9 mil euros. Este dever também tem levantado aqui algumas questões. Porquê? Porque a entidade empregadora pode ver-se aqui levada a ter que fazer uma escolha que pode não ser fácil. Vamos imaginar, ela tem, por exemplo, um projeto para entregar amanhã, o prazo está a acabar, tem trabalhadores na empresa em regime presencial a trabalhar, mas precisa de falar com aquele trabalhador que está em teletrabalho. Já passa das 6, ele já está em horário de descanso. Dúvida. Contacto? Não contacto. É que se não contacto, posso ver o meu projeto ser prejudicado. Mas se contacto, se ele calha de fazer queixar a CT, posso levar com uma contra-renação. Não é? Pronto. Há quem diga, porque isto tem gerado aqui também muitas teorias, há quem diga que, bem, se mandares um e-mail e colocares até lá no assunto, responder só no horário de trabalho, a coisa até pode passar. Mas também há quem diga que não. É horário de descanso, não é horário de trabalho, não podes contactar o trabalhador, porque mesmo que coloques no e-mail responder só em horário de trabalho, ele vai ver aquilo, não vai responder, mas vai ficar a pensar e a gastar tempo de descanso em questões de trabalho. O meu parecer é, devemos ponderar sempre, não é? A situação que temos em mãos, o caso concreto, e ponderar se efetivamente poderemos ter um prejuízo maior em não contactar do que em contactar. E como é óbvio, se tiver em causa, por exemplo, uma situação de força maior, uma catástrofe que tenha acontecido, que seja necessário contactar, um prejuízo muito grave para a empresa, acho sim que a empresa deve sempre contactar. Sem dúvida. Mas eu diria que, como indúdio na vida, o bom senso aí deve prevalecer, quer que parte da entidade empregadora, mas também dos trabalhadores. E, portanto, há situações que às vezes se justificam estes contactos e, portanto, eu diria que aí às vezes a lei serve para dirim-me conflitos e como uma linha orientadora, mas que não tem que ser cumprida no estrito, naquilo de forma expressa como está na lei, porque às vezes é claramente excessiva, como é o caso, me parece flagrante. Mas, pronto, nós temos esta tendência ao legislar, de facto, de ir muito ao detalhe, muito ao pormenor, em vez de criar o espírito da lei e indicar linhas mais gerais e não tanto ao detalhe. Bem, eu agradeço imenso estas explicações. Foi, de facto, um percurso muito interessante, porque ficámos a conhecer de forma muito mais prática aquilo que são todas as questões relacionadas com o teletrabalho, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tudo o que está envolvido nesta nova forma de organização do trabalho. Nós vamos agora dar continuidade a este projeto. O nosso próximo tema será o canal de denúncias. Até lá, acompanhem-nos nas redes sociais da Associação Empresarial Braga e na CCM Advogados e fiquem bem e uma boa semana a todos. Muito obrigado.